Inva de mim Minha alma me ama e me acalma E sonda o meu ser Me cura e me salva Tua intimidade Quero conhecer E mancho e humilde Também quero ser Invade minha alma E faz-me fiel Teu corpo, teu sangue Me leva ao céu Invade minha alma E faz-me fiel Meu Senhor Teu corpo, teu sangue Me leva ao céu Invade minha alma, Senhor Me ama e me acalma E sonda o meu ser Me cura e me salva Tua intimidade Quero conhecer Quero conhecer E mancho e humilde Também quero ser Também quero ser Invade minha alma Invade minha alma E faz-me fiel Meu Senhor Teu corpo, teu sangue Me leva ao céu Me levar ao céu Me levar ao céu